Selfie rapaziada mais um vídeo no meu canal Uhul É isso aí rapaziada Mais um vídeo aqui do canal E o vídeo de hoje é mais que especial Fala aí Samuel Uma temporada nova E qual temporada é? A capítulo 1 Temporada raiz do Fortnite chegou E a gente tá super mega ansioso Pra jogar no mapa do primeiro capítulo Galera Que demais que a Epic Games fez E a gente vai aproveitar agora Vamos comprar o passe pra jogar esse super mapa Certo? Sim Bora Sim Uhul Aí a primeira skin galera Cavaleira Espetral Tá aí ó Cavaleira juntamente aí com a skin Da rainha do Ai que burro Tá zero pra ele Rainha do gelo né Rainha do gelo Isso galera Rainha do gelo tá aí Passe comprado com sucesso E bora fazer uma partida com ela Certo? Certo Mas antes de mais nova O que galera tem que fazer? Deixa o like e se inscreve no meu canal É isso aí galera Deixa o like e se inscreve no meu canal Estamos chegando a 20 mil E nos ajude a chegar a 100 mil inscritos Certo? Certo Bora lá Galera Anual Vamos lá Basta Basta Certo Certo Basta 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 Tá perdido, filho. Agachou. Tá perdido, filho. 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 Tá perdido. Tá perdido, filho. 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 Tá perdido. Tá perdido, filho. 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 Tá perdido, filho.